Oi gente, tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Play Imóveis, que é a sua vitrine de imóveis de Maringá e de toda a região. Quer alugar ou comprar um imóvel ou dar aquele play no seu negócio? Então você está no lugar certo. Aqui eu tenho muitas opções para você e para a sua família. Então fique bem ligadinho que o Play Imóveis está entrando no ar a partir de agora. O meu recado é para você que é pescador. Tem um lugar maravilhoso para você. Um ótimo terreno à venda na cidade de Jardim Olinda. Hoje nós estamos em Jardim Olinda, uma cidade aqui mesmo no Paraná, fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo e para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito, pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade. À venda esse terreno, localizado de frente para o condomínio fechado residencial Navegantes e bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9962-2662. E falando em várias oportunidades, a imobiliária Sandri também tem um ótimo imóvel para você. Belíssima casa, em uma ótima localização em Maringá, na rua Nelson Brito, Jardim Vaporé. Área construída com 255 metros quadrados e terreno de 400 metros quadrados. Possui 4 suítes e uma ótima área de lazer com piscina, cofurô e churrasqueira. Agende uma visita com a equipe da imobiliária Sandri. Me conheça, 3224-5632 ou 9-9101-0944. Vamos para Porto Rico? Você que quer passar um final de semana bem gostoso, curtindo aí os bons momentos com a sua família e amigos, eu vou mostrar para vocês uma ótima casa para locação. Você procura por descanso e ao mesmo tempo curtição? Essa casa para locação está preparada para você. Está bem localizada em Porto Rico. Possui um amplo espaço. Acomoda até 12 pessoas. Com duas suítes amplas. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e sala de TV. Além de uma piscina com cascata. Venha curtir os bons momentos. Converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Ângelo. 9-9146-5058. O Teo Granado da imobiliária Pedro Granado Imóveis vai apresentar para vocês um ótimo lançamento. Olha aí. Olá pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis da TV. E no programa de hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre investimento. Exatamente. Nós, como consultores especialistas do mercado imobiliário, nós temos a obrigação de trazer para você, nosso cliente, nosso telespectador, as melhores opções de investimento na cidade, na região e até no mundo inteiro. E uma das opções mais interessantes que os nossos clientes adoram fazer é construir conosco. Aqui, atrás da gente, está o último sucesso da Construtora Futuro, que é o W Residence, que é sensacional. O W fica aqui na Zona 3. Vocês vão poder ver eles no nosso portfólio, no nosso site. Em todos os... Até tem programa. Esse modelo de condomínio de alta performance, que é uma cooperativa da construção civil, ele é um modelo muito interessante, porque ele é um rateio de custo entre você e todos os outros moradores que vão morar ou investir no empreendimento, que conseguem fazer o empreendimento, o edifício, com todas as suas benesses, áreas de lazer, acabamentos, metais, tudo. Tudo conforme foi feito e idealizado no início, a preço de custo. Isso mesmo. Esse grupo é realizado. A empresa, que no caso é Pedro Granada Imóveis, ela une esse grupo através de sua equipe de vendas. Esse grupo já automaticamente vai ser assessorado e contrata a Construtora Futuro para que trabalhe a seu favor e erga esse empreendimento com o custo zero, só pagando taxa de administração para a construtora. Qual é a principal vantagem desse modelo? A principal vantagem desse modelo é que todo o lucro, todo o desenvolvimento do empreendimento, tudo aquilo que ele pode chegar a ser o maior potencial, ele é dos condôminos, ou seja, são dos moradores, das pessoas que investiram. Então você não precisa pagar a mais, caso ele custe menos do que for orçado. E também você vai notar, quando você visitar algum empreendimento da Construtora Futuro, como tem qualidade todos os itens que foram colocados aqui. Porque é mais ou menos como você construir uma casa. Quando você está fazendo uma casa que é para você, você vai lá na hora de colocar um piso, de colocar um elevador ou de colocar um acabamento, e você diz, não, é para mim, então eu vou escolher um pouco melhor. E é a mesma coisa do que quando você faz um empreendimento que é para vender. Então quando é para vender, você olha muito o custo. Então quando você vai no empreendimento, nesse sistema nosso, de cooperativa da construção civil, você vai ver a diferença no acabamento. É brutal, gente. Por isso que os prédios da Construtora Futuro, que estão ficando prontos, como Four Seasons, entre outros, são tão lindos arquitetonicamente. É muito difícil fazer isso no modelo preço fechado. Os prédios são quase que artesanais. Olha só, falando em Four Seasons, o Four Seasons rendeu para cada morador que começou, do começo ali da construção, como aqui no W, até o final, 50% de ganho de investimento, de valorização imobiliária, o dinheiro já corrigido pelo CUB. É bom para morar, porque você constrói bem, e também é excelente para você vender ou para alugar. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, no Teogranado, no arroba Pedro Granado Imóveis, e acompanhe todas as novidades desse maravilhoso mundo do mercado imobiliário nacional e internacional. Grande abraço! E você, tem um imóvel também para vender ou alugar? Que tal você fazer como os nossos clientes, anunciar aqui no nosso programa, no programa Play Móveis, que na verdade é uma vitrine de imóveis de Maringá e de toda a região. Anuncie, 99989-0055 ou 99114-6001. Bom, e agora eu vou mostrar uma grande oportunidade para você na cidade de Itambé, um ótimo terreno. Veja aí! A venda, esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 99989-0055. Voltando agora para a região de Porto Rico, eu vou mostrar para vocês um lindo empreendimento, o Royal Garden Resort Residence. Que tal um resort residencial e com tudo o que você precisa? Eu vou mostrar um perfeito para você, localizado entre Porto Rico e Porto São José, às margens do Rio Paraná. Venha conhecer comigo o Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com áreas de lazer fantásticas. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas, adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, rampa náutica, parque infantil, quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 9 9776-8202 Está procurando imóvel para alugar? A Imobiliária Sandri tem esse apartamento. Localizado no edifício Dom Camilo, na rua Guatemala, Vila Morangueira e Maringá. Área útil de 163 metros quadrados e uma vaga de garagem coberta. Possui três quartos, sala, cozinha e demais dependências. Aproveite essa oportunidade. Converse com a equipe da Imobiliária Sandri e agende um horário. 3224-5632 ou 9 9101-0906 É 2024 e que tal você garantir o seu lugarzinho em Porto São José? Nesse lugar maravilhoso. Aqui tem ótimos terrenos à venda. Localizados no Jardim Mirante São José. E é claro que eu vou te mostrar agora. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José. Com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 9 9910-1283 Música 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 Casa com uma suíte e dois quartos, sendo que um deles pode ser revertido em sala de TV ou escritório. Música Ampla sala de estar e excelente cozinha. Varanda gourmet e um sótão. Área construída de 99 metros quadrados e terreno de 150 metros quadrados. É nova e está em fase de acabamento. Está localizada no Jardim São Clemente, em Maringá. Fale agora mesmo com um dos corretores da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9 91010944 Música Transforme seus sonhos em endereços com Playmóveis. Um programa que combina o dinamismo do mercado imobiliário com entretenimento de alta qualidade. Música O Playmóveis conecta sonhos à realidade, oferecendo a oportunidade de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tudo isso levado no conforto do lar do telespectador. Música É uma ótima oportunidade para você fechar um excelente negócio. Música Aqui todos embarcam em uma jornada visual por casas, apartamentos, loteamentos, condomínios e oportunidades comerciais. Música Os imóveis são diversificados, vão desde casas luxuosas a imóveis mais simples, mas aconchegantes. Música Um programa perfeito para quem procura um imóvel para morar ou investir. Música O lazer aqui é perfeito. Música Todos os imóveis são levados ao ar com características e localizações nos mínimos detalhes e com qualidade. Para o telespectador não perder nada. Bom, gente, e as obras por aqui não param. Estão a todo vapor. Música O Playmóveis vai ao ar na TV Maringá Band de segunda a sexta às 17h45, aos sábados às 18h30 e aos domingos às 8h30 da manhã. Playmóveis, dê um play no seu negócio aqui na TV Maringá. Música Gostaram do nosso programa de hoje? Muito bom, né? Mas amanhã eu volto com mais oportunidades aqui no Playmóveis. Te espero. Tchau! Música 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 Música